O Pai Eterno e Inefável Deus impalível, triador do universo das dominâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do Pai, teus gales temíveis tudo descobrem, tudo bem abençoe os filhos com saúde, luz e sensibilidade de cura, de toda glória de todo o Senhor, Pai que o Pai se levantou Meio dia em Brasólia Vai começar mais uma toqueira é um PANICOM puxa a descada e abra a torneira vem fazer cocô quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão se for menina, fica selada e entra no colchão PANICOSENHO vai começar o PANICOSENHO E eu sozinho a famosa mesa e pega no meu pé o PANICOSENHO é o PANICOSENHO é o PANICOSENHO hoje é terça-feira dia 30 de julho nosso Robert de hoje é ele Guilherme Pinto Uchoas que que é esse? olá Guilherme, tudo bem? tudo bem Guilherme tem 19 anos e é vendedor o que que você vende? Eu vendo revista, jornal Você trabalha em banca? Você trabalha em banca ou trabalha na distribuidora lá? Como é que chama? A distribuidora é a... DINAP DINAP É isso mesmo, mirada Pô, você tá desanimado Tá, tá com uma desanimação Tá com algum problema? Não, não Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo Você é envergonhado, meu? Sim Beleza, seja bem-vindo Obrigado Nosso Robert Jorge Guilherme Pinto, o show Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelar Boa tarde pra todo mundo, vamos lá Os que te odeiam são admiradores secretos que não entendem porque tantos te amam É isso aí, bichão Convi, confira Convi, gravida Quem você confitou Convi, convira Convi, gravida Muito bem, hoje nós teremos aqui no programa Pânico Um carioca de 30 anos Um dos sócios da bem-sucedida franquia de humor na internet Porta dos Fundos Boa João Vicente de Castro Que que é isso? Para hoje aqui Abrilhantando esse programa Boa, boa Gato, gato, gato Cara, Xuxa, uma piadinha do Porta dos Fundos Vai Pra me fazer feliz Que eu tô num puta mau humor Não tem o do Porta dos Fundos Você tenta copiar, né? Eu não entendo Não copio Você tenta copiar, só que o senhor é ruim Você não vem querer me esculhambar não, porque eu não tô bom, tá? O senhor é ruim Não copio nada Que eu sou original É uma outra coisa, outra vertente Outra vertente O senhor é longo, tem sete minutos Ninguém aguenta É chato É demora muito É muito chato Tem que eu ter um Preliminário Demora muito Você vai ficar me zoando? Não, só tô dando uma opinião Vai, piada, irmão Desculpa Na vida não é só elogio Assiste quem quer Vai, vai, mano Vemílio Hoje eu tô muito sateado Então eu vou chegar em casa e fazer uma comida E como eu tô sateado Vou fazer a comida aonde? Ah, sei lá Na panela de pressão Nossa, velho Eu ri, cara O João vem aí O João vai te odiar, irmão Você riu porque você Você é o patrão do cara Cala a boca As mulheres da leite Vou fazer o meu descer Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malar Vou fazer tão mal em dar Já está na hora Olá, nossa, ol pawnba Você tá Outra, outra, outra Hoje está Compreim Milagre Let's go tonight Colvipor Quase estourou Colvipor Colvipor Muito bem, meus queridos Vamos trabalhar Bora, bora, bora Se vocês não tiverem afim, eu vou embora Não, vamos embora, para Vamos? Sim, senhor Então vamos lá Com boa vontade ou com uma vontade? Com muita boa vontade Teclando o celularzinho Ou jogando o Wonderbird Ou jogando o Wonderbird Não, falando sério Senão eu vou embora Eu vou embora Pode ir? Posso ir? Então eu vou Não Muito bem, senhoras e senhores Temos aqui um grande convidado Nesta programação Ele está fazendo um enorme sucesso Com a franquia de humor na internet Porta dos Fundos Aqui está o carioca de 30 anos João Vicente de Castro Porta dos Fundos Porta dos Fundos eu acredito que todos conhecem Sim, senhor Oi Você conhece Garoto Xuxa? Poderia fazer uma breve apresentação do Porta dos Fundos? Sem inveja Sem menina Sem inveja Sem chupinhais Eu conheço dois vídeos só que foram os únicos que eu assisti Que foi dos 10 mandamentos Estudou E união de emergência O último inclusive está com o João Vicente de Castro Não vi É Você devia ter visto Você devia ter visto Que é dos juízes Ainda não vi É a torcida organizada de juízes Não vi O que é bacana que é o que saiu É Quando sai o vídeo do Porta dos Fundos? É Sai segunda e quinta às 11 Segunda e quinta às 11 da manhã Isso Tem que ser às 11 da manhã Senão o pessoal reclama Sério? É E tem milhões de visualizações? Tem 400 milhões de visualizações 400 milhões de visualizações no total? Hum No total Em todos os vídeos Todos os vídeos É E isso aí vocês estão fazendo desde quando? Desde agosto Desde agosto É Vai fazer um ano agora Um ano E esses vídeos Eles são produzidos O tempo deles não tem Não tem A duração pode ser variada Depende da O tempo da graça O tempo do Tem que ser curto Não pode ter sete minutos Tá vendo garoto chucha? Aprende irmão Aprende Sete minutos na internet É uma eternidade A gente já fez um programa de 15 também No começo a gente fazia Toda primeira e segunda-feira do mês A gente fazia um programa de 15 Com várias sketches Eu acho que também foi o que O pessoal olhou com olhos De Bandeira Admiração É Porque a gente fez um programa Que todo mundo falava Que não ia pegar Porque é muito tempo Para a internet 15 minutos Não deu certo O de 15 minutos É Mas tinha menos visualização Tinha menos Porque hoje em dia Você divide Na verdade Hoje em dia As pessoas Como tem muita Tem muita A quantidade De conteúdo É muito grande Na sua vida Você tem videogame Você tem internet É muita tela Exatamente Então você disponibiliza Pouco tempo Da sua vida Para essas coisas Que afinal de contas É entretenimento Não é Com o Facebook Hoje em dia É muito fácil Que você está ali Passando na página Aí aparece Você clica ali No YouTube O pessoal navega Fica ali aquela Primeira página Do YouTube Que fica ali Umas sugestões Assim Então está lá Fica mais fácil O cara tem que ser Mais ativo Para É um conteúdo ativo Não é televisão Que você senta E fica passando coisa E você vai assistindo Não vai assistindo Vai cozinhando É um negócio Você tem que ir lá Escolher ver Exatamente Exatamente Você disponibiliza O tempo mesmo Para assistir aquilo lá É isso É isso Entendeu? Entendi E por que que é às 11? Sempre às 11 da manhã Justamente para pegar A galera do trabalho Que vai Cara A gente fez um estudo Assim Embasadíssimo Imagino Descobrindo Que o melhor horário Era às 11 Cara Se for a gente sentado Bebendo E falando Olha eu acho Que tem que ser Ficou às 11 A gente acha Que dá certo Tem gente que acha Que pega mais às 8 Se a gente lançasse Às 8 da noite A gente lança às 11 Está dando certo A noite não dá certo E o povo acostumou E pronto É Na verdade Eu acho que o importante É ser no mesmo horário Todo dia E não faltar nunca E ter Para criar o hábito Para o cara saber Que vai ter Entendeu Isso que é o mais importante Fazer um negócio Mó legal essa semana Daí semana que vem Você tem uma obrigação Sei lá Quinta-feira Daí você fala Mas esse não está bom Mas tem que jogar Não, então isso não pode Isso não pode Isso não pode Não pode Não pode Adoro Não pode Não pode Porque a gente tem que trabalhar mais Se não está bom Não pode ir para o ar A gente joga vídeo fora Muito Joga Joga E por exemplo O qual na frente Você está da gente Por exemplo Tem um em produção Tem um em edição E tem um pronto Nesse momento O de quinta Hoje Hoje é terça O de quinta Está pronto Terminando Tem um editando Que é o de segunda E tem um produzindo Que é o de quinta Mais ou menos assim E se acontece alguma coisa Muito importante Atual Não, a gente não faz Muita coisa atual A gente foge de coisa atual Porque a gente acha Que daqui a quinze anos A gente quer que nego veja E faça sentido ainda Entendi Reunião de emergência Foi um caso a parte Que a gente falou Das manifestações Que a gente falou Da situação política do Brasil A gente pensou muito Antes de fazer Exatamente por ser Um assunto pontual A gente fez Porque a gente achou Que fazia sentido A gente se posicionar Mas a gente quase não fez A gente vai fazer um Sobre a coragueia agora Ah, meu Deus Você quer uma cobaia? Eu quero Você faz figuração Pra gente? Obviamente O cachorro tem reais Leva, leva Não tem um lugar Não tem figuração Já leva Deixa lá É no rio, não é? É, é Então fica lá Se não tenha tanto assim Fica lá Já aproveita Se não tenha tanto assim A gente vai te tratar Lá tem o Kibloco Que é símbolo Símbolo dos ursos Posso falar? Você faz um sub Porta Porta arrombada E leva os dois É, leva Leva os dois Porta arrombada Porta dos fundos Arrombada Não é não, meu bem Porque não é não A gente está Passando que é bagunça Imagina Mês que vem A gente está contratando A gente tem uma contratação nova No elenco Que está aqui nessa sala Está aqui nessa sala? Eduardo Establish? Talvez Talvez Eduardinho Muito bem Então você vai fazer da cura gay? A gente vai fazer provavelmente Cura gay Eu queria saber como é que surgiu isso Como é que vocês se juntaram Quem teve a ideia Como é que... A gente trabalhava numa rede de televisão Na Globo Você trabalhou no Luciano Hunk, né? Nós É Mas eu há muito mais tempo Eu inclusive estava lá na homenagem Que vocês fizeram pra eles Eu recebi vocês Eu trabalhei com o Luciano Quando eu... Ó O Luciano O Luciano Nós trabalhamos com o Luciano Faz tanto tempo Que ele era pobre Não era Eu tinha um aparato de preta Você sabe que ninguém acredita Era pobre As pessoas As pessoas fazem o julgamento errado Do Luciano Hunk Pobre de dinheiro Mas nunca de coração Não As pessoas fazem o julgamento errado Do Luciano Fala que o Luciano é um playboyzinho Não É nada Todo mundo fala isso Não, o Luciano sempre teve dinheiro O bicho já ralou O Luciano ralou pra caramba Eu lembro Você não lembra? Você não era nem nascido, João Perdidos na noite Não O Luciano Pergunta pro bota O Luciano Hunk Ele tinha uma paratinha Uma paratizinha preta A paratinha dele Sabe como ela fechava? Com chave de fenda Verdade Porque ela perdeu a manivela Ele tinha uma chave Travava o vidro com a chave de fenda Ele tinha uma chave de fenda verde E ele travava o vidro com a chave de fenda Não, mas o Luciano é É filho de uma elite intelectual Muito mais do que uma elite Não, mas o Luciano é que batalhou Não financeiro, é intelectual Ele fazia um programa de 5 minutos no Otávio Mistílio Eu já vi isso Pesquisando lá O Luciano já foi pobre Foi pobre e ganhou tudo honestamente É o fruto do trabalho do Luciano É, e as pessoas são muito injustas Esquece o passado Exatamente 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 Aí vocês estavam lá no Luciano Não, eu e Kibe A gente se trabalhou lá E aí a gente se conheceu lá O Kibe conversava muito com o Ian Que é o criador do Anões em Chamas Que estava fazendo um sucesso É, e a gente começou a conversar sobre um projeto Fazer as coisas que a gente gostava Então a gente reclamava pra cacete O dia inteiro De tudo É, é Era um saco cheio É, é Eterna insatisfação Que tem em todos os lugares E aí a gente começou a conversar E aí o Ian veio conversar com a gente Quer dizer, o Ian e o Kibe conversavam já bastante A gente sentou os três O Ian era sócio do... O Kibe é o Tabet Que também era do Caldeirão Era do Caldeirão Quando eu entrei ele já tinha saído Que é do Kibe Louco Grande Kibe Louco Que maior site do Brasil Que saia do mundo É E aí ele chamou o Ian Que era sócio do Fábio É... Chamou o Fábio E todos nós chamamos o Gregório E montamos os cinco Na verdade a diferença por causa dos fundos É que a gente resolveu fazer, entendeu? A gente pediu demissão e foi fazer Uma coisa que botar dinheiro num negócio que... Quem sabia É, porque tinha tudo Tudo pra dar errado, né? Não, mas às vezes não, pô Não, às vezes não Mas, né, não tem muitos aí A certeza não gosta É, mas juntou gente boa aí Não, mas por exemplo É, mas juntou gente boa aí Que é a manhã da internet Que é o caso do Ian Do... Do... Do Tabet É Tem um... Então, o... O... Esse anúncio show Mas acabou Não, não, tá lá Pô, tem uma galzão show Que é espetacular Então, mas... Mas como é que ele faz? Ele faz os dois? Então, é Ele... O Ian, na verdade, hoje em dia Ele faz porta dos fundos Ele é dono do Anões em Chamas Mas o Anões em Chamas É uma... É um... É uma empresa à parte Que funciona Com ele ali Olhando de longe Mas tem lá O produtor do Anões em Chamas Tem uma galzão Que é... Que faz um programa lá Que é espetacular Então... O Gustavo Chagas Então... Ficam sempre criando lá As coisas deles É bom É bom demais o canal E tem o Galo Frito também Que faz sucesso, né? Que é... Aí tem o Galo Frito O Galo Frito também teve aqui Eles estão muito bons Anões em Chamas também teve aqui Ele teve aqui Também gostam Só que o Galo Frito é paródia, né? Não, tem paródia Tem esquece Acompanha Tem sim Então vamos prestar atenção O Davies imita É, se eu fosse... Não, se fosse pra copiar Eu copiava esse Que é mais minha cara Mas o mais forte é... São as paródias, né? Do Galo Frito, né? São as paródias, né? É, mas o Paulo Tos Unidos Tem muito texto bom Tipo... É igual do Filhote do Galo Frito Aquele episódio lá Que eu já vi umas 10 mil vezes Na União dos Traficantes É, tu gosta? Então, eu queria fazer uma pergunta Eu vi aquilo umas 30 mil vezes já Algum momento na criação Vocês falaram assim Não, isso tá ousado demais Porque eu acho aquilo muito ousado Você achou? Muito louco, eu acho A gente quase não botou no ar Aquele vídeo Aquilo eu vi umas 30 mil vezes Mas não por nada A gente uma hora A gente achou que não tava muito engraçado É assim, eu vi todos A discussão lá De ele terminando marido com a mulher Aham Vi todos Mas esse pra mim é o melhor É mesmo? Que engraçado Eu acho mais ousado Porque fala de um assunto muito polêmico, né? Que é aquela coisa Brinca com esse lance da sustentabilidade, né? E aí, com a droga O cara, não Eu acho que aquilo Assim, aquilo Na reunião você fala assim Não, isso tá ousado Não, não Não Não, a gente Tem um que Tem alguns que a gente fala Tá ousado demais Mas a gente não deixa de lançar Porque a gente nunca tá batendo em alguém Deliberadamente Nunca A gente nunca bate em alguém Simplesmente por bater Tem esse humor, né? Que é só falar mal dos outros Sacanear os outros Não é a nossa A gente fala mal de Quem fala mal dos gays A gente fala mal de quem De quem Mete o pau em Na passear Nas manifestações A gente bate em quem bate, na verdade Entendi É, tem uma frase Isso é uma corrigedoria, na verdade, né? É, não Sem essa pretensão Mas chutar cachorro morto é fácil Quero ver pegar um É, um touro na unha Como diz Antônio Prato Então, mas você não acha que o humor Não tem que ter essa preocupação? Tem que fazer o humor com o que aconteça? É, com o que é engraçado A questão é A gente acha engraçado Outro tipo de coisa E não acha engraçado É, é Sacanear por sacanear, entendeu? O Gui Santana, por exemplo Vocês acham um absurdo Não O que a gente tá fazendo com ele? Eu não Eu acho legal Acho que ele merece Você acha que o Gui Santana Caraca Você acha um absurdo isso? É, não Você acha que é humilhar demais A pessoa Não, eu acho que é o seguinte Você pode ir até onde a pessoa descer Eu acho que o Gui Santana Tá deixando Vocês virem bastante longe, né? Mas você não acha? Porque eu acho que é o seguinte Eu acho que o auge O auge do humor É a humilhação Tá Só que você tem que ser humilhado Mas Ser altivo É, como ele Um humilhado O bonito É você dar a volta Na humilhação Que você sofre Claro Isso é que é bonito Eu acho bonito Isso é que é a elegância Com elegância Às vezes até obrigar uma pessoa A viajar com você Quem sabe? Então Com elegância Eu acho Eu acho muito mais Muito mais importante Que o humor A glória está aí É você manter a elegância Mesmo Mesmo sendo humilhado Mas ó Humilhado Mas ó Vamos falar a verdade Ele nunca foi tão popular Eu vejo Eu acompanho Na glória Sai Tiego É Sai Tiego Sai Sai no ego É É Gui Santana Atravessa a rua Na Deus Ferreira Eu vi É Ele está agora Ele está Com o peito Novo É Neymar Essa gente que muda De cabelo muito É New Style É daqui pra Hollywood Gui Santana Eu te vejo lá Tá cabelo de boneca Você vê que ele gostou Cobrindo o vídeo Não vai mexer mais no cabelo dele Mas ele deixou assim Não Pois é Por que você deixou assim Não é que eu deixei Eu tenho que fazer lá no quadro Então daqui duas semanas Eu vou fazer Eu acho que eu vou Fazer um pedido Sabe o que eu gosto Sabe o que eu gosto Eu vi o pânico Semana passada Eu reparei numa coisa espetacular Uma hora ele tirou a peruca E ele ajeitou o cabelo Claro Ajeitou o cabelo Vai dar Me dá arrumada Me dá arrumadinha Não tem jeito Relaxa Vem pra estético Vem pro primeiro lugar Eu fiquei pensando O que é a vaidade Desculpa Qual o momento de Cara é vaidoso São palhaços Mas esteticamente Tem que tabuleiro Para o Gui Santana Mas você está se destacando É isso que importa Você está aí De Penápolis para o mundo Claro O nego vê na rua Pra lá o babaca Prazer papel B É importante Tem que ter Mas é uma metáfora Ao que o povo brasileiro sofre Eu acho Acima de tudo As pessoas se identificam com você Porque um brasileiro É um sofredor E o brasileiro Tem mais do brasileiro O brasileiro É um povo muito caloroso E muito legal A gente se abre Muito rapidamente Não é Eu acho que isso é Da nossa cultura Acho que é a coisa mais legal O brasileiro Ele é muito Muito caloroso Muito caloroso Muito caloroso Muito aberto Ele conta tudo Porém O brasileiro só Dá valor A quem sofre A quem conquista as coisas Através do esforço Filho de Francisco Vem de baixo Quem vem de baixo Exatamente Ele não gosta muito Do Da Da facilidade Das coisas fáceis E tanto Guilherme Santana Você está no caminho certo E você é um brasileiro E você é um brasileiro Muito obrigado Exatamente Muito obrigado Em seis meses Eu acho que a coisa mais legal Que ele já ouviu aqui Então Mas voltando ao Voltando ao Porta dos Fundos Obrigado Vocês Vocês zoam marcas Como o nosso querido Dolly Não, não Zoar não Homenagear É bem diferente Como é que zoa a marca E depois a marca Vira sua amiga Me ensina Cara, não é Eles vêm Porque na verdade Eu acho que está tendo Uma mudança nisso As pessoas estão aprendendo A rir de si mesmo Dolly, suquita Espoleto 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 são os nossos Maiores parceiros Então, mas eles Você come de graça lá? Puta, não Acho que nem eles Comem de graça lá O Espoleto é um Que é É um Rabibs italiano É tipo um Rabibs Caraca Não confunde pra caralho Essa referência É, comida italiana Fast food de comida italiana É um fast food É aquele negócio Que eles vão ver com você É uma comida boa É Não É uma comida boa Só que é rápida É bom É bom É bem bom Espoleto é bom? É bom Presunto É Eles batem pra Porque tem a meta ali Da fila Entendeu? E é tradicional Do Rio de Janeiro Não é? É Mas tem aqui pra mim Tem Mas aqui não tem a mesma Tem Não, não é Não, não tem Aqui não tem Bomba, bomba Claro que tem Aliás, abraço pro pessoal lá E o pessoal Mas vocês começaram Brincando com eles Não, foi O Fábio tinha O Fábio tinha um esquete Que falava do Espoleto E aí a gente A gente recebeu um telefonema A gente fez o esquete Que se chama Espoleto É Antes chamava Fast Food Aí depois que a gente conversou Virou Espoleto Nos ligaram Aqui é o Tom do Espoleto A gente queria marcar Uma reunião com vocês Eu falei É tocar, é certo Ah, já chuguei Achei que era Atiradores de elite Aí eu marquei Num lugar Num lugar Movimentado Melhor, né? Aí foi o Tom E o Eduardo E o Mauro Que são os sócios E falaram Cara, a gente gostou Pra Cacilho A gente quer fazer Só que estão falando Que é outra marca Então a gente quer dizer Que é Espoleto Que aquilo é o Espoleto Mas a gente quer fazer Outro vídeo Explicando que Acontecer do funcionário Ser grosseiro Acontece Mas não é isso Que eles querem Que aconteça Então Era essa a pegada Que eles pediram E a gente fez um E deu certo Pra Cacilho Dentro da loja, né? Porque ficou E a gente tinha pedido Pra fazer o primeiro Dentro da loja E a gente foi negado Não deixaram, não Então, mas aí Eles pagam pra vocês isso? Eles são patrocinadores Não, não Hoje não Eles pagaram esse vídeo Esse, um, três Não é uma coisa constante Entendido Não, Espoleto não Entendido Muito E o kit iluminário Eu discordo prontamente E o kit iluminário Cortaram meu microfone Cortaram Até o nome é mais Escolta 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 Quando alguma coisa Tá dando certo Existe um monte de gente Querendo desestabilizar E querendo que o negócio Vá pro inferno Vá pro inferno Esse papo de Ah, vai pra televisão Tal Vocês devem ficar tentados A fazer isso Em televisão É, a gente já foi convidado Algumas vezes É, pra ir pra televisão A gente adora A nossa questão é É, conceitual É o seguinte A gente quer A gente Você pergunta Você quer ir pra televisão? Quero Agora, a gente só quer ir pra televisão Se a gente tiver o que fazer lá Porta dos Fundos é na internet Aqueles, os esquetes Três minutos Isso é na internet É, que a TV não vai nem passar aquilo É, e a liberdade que vocês têm Na internet É isso Agora, a turma Porta dos Fundos Fazer uma coisa pra televisão A gente acha que faz sentido O negócio é O que? Quando a gente tiver essa ideia A gente vai fazer A gente só não tá A gente só não usa a internet Como uma catapulta pra televisão É o nosso negócio ali Se rolar de pra televisão A gente vai A gente faz internet Com puta tesão O nosso tesão tá ali É, a gente tem Por exemplo A gente tem vontade de fazer rádio também A gente não faz Porque existe um programa de humor Muito bom Na rádio Então, mas Mas esse negócio de Ah, eu preciso ter uma ideia Pra ir pra televisão É Na verdade É um formato É, a gente não tá pensando nisso A gente tá com filme agora Pra sair A gente tá com os licenciamentos Da Porta dos Fundos Camisa, livro Saindo A gente tá muito fazendo Ganância Ganância Então, mas vocês pensam nisso, né? Não é uma coisa que tá fora dos planos A gente cogita A gente não pensa ainda Porque ele não tá trabalhando Num projeto pra televisão Mas a gente cogita Muito bem Vocês me permitem tocar uma música? Ah, simbora Eu posso fazer uma coisa? Pode, claro Mandar dois beijos? Lógico que não Obrigado Eu vou deixar você Pra quem quiser mandar beijo Agora eu fiquei curioso Eu posso mandar beijo? Claro, lógico Eu quero mandar beijo pro pessoal da Porta dos Fundos Amanda, Natalia Marcelo Pra todo mundo E pra galera Na pegada do macaco louco Daqui a pouco eu explico Sério? Boa Na pegada do macaco louco Imagina o que vem aí Bom, daqui a pouquinho A gente volta aqui na Jovem Pan Hoje a gente tá conversando aqui Com o nosso querido João Vicente de Castro Do Porta dos Fundos Você manda sua pergunta Arroba Programa Pan Já tem bastante aí, né? Bola Então daqui a pouquinho A gente volta aqui na Pan A gente volta aqui na Pan A gente volta aqui na Pan O Roberto Justus Muito bem, queridos Estamos de volta aqui na Programa Sola Jovem Pan Estamos recebendo Esta figura encantadora Que é o João Vicente de Castro Ele é um dos Porta dos Fundos Que é um grande sucesso na internet Que você vê toda segunda e toda quinta Tem aqueles vídeos de humor Que todo mundo compartilha E eles tem milhões e milhões de acessos Faz muito sucesso aí Com quem ouve o Pan Também aqui na Jovem Pan E a gente tá fazendo as perguntas Você que tem curiosidades Você pode mandar Arroba Programa Pan O Bola está aqui sempre prestativo Pode deixar, minha Sempre com um computadorzinho Mas o Bola não sabe entrar no Face Não sei Não sei nem mexer no Face Pô, dá licença Vamos usar Facebook também Que Twitter parece ser uma coisa Meio Baianovski, não é? O Tesouro Meio Baianovski Ah, mas o Instagram também tem Segue, dou like Troca o like Não era não, Emílio Porque, por exemplo Eu consigo falar com algumas pessoas importantes Legais que eu não tenho telefone Nem e-mail Eu consigo falar às vezes por bem Bom, essa é a sua opinião A minha e a minha Por exemplo Obama Obama E ainda o Bola Ainda o Bola Ele fica seguindo New York Lakers Eu tenho todas as lancas Mas então Fica um inferno Quando você quer Não, me segue lá a Bola Não Pra me dar a moral Não, que eu não fico Estamos seguindo Obrigado Eu não fico no início Que vai todo mundo Eu vou na parte Que só tem os favoreitos Pode fazer Entendeu? Vocês vão ficar discutindo ainda Vai lá Pode fazer Todo mundo tem uma inspiração Eu, por exemplo Quero ser A Cid Almeida Eu quero saber O que vocês Digamos que Semi-chupinharam Pra De fora Ou de algum lugar Que vocês falaram Não, vamos fazer mais ou menos assim Uma inspiração Comédia MTV É Comédia MTV foi uma grande inspiração É Tem TV Pirata Mão de Python Mas como tem O nosso O nosso Humor é bastante Como são várias pessoas Escrevendo Não tem muito Uma unidade Então a gente faz Cada um Se inspira nas próprias referências Eu amo The Office Tem gente que gosta mais de Seinfeld Tem gente que gosta mais de Kissing Hall Tem um monte de referências Todas juntas Acho que dão É É O que a Porta dos Fundos é Todo mundo tem referência A gente não Eu não vejo É um canal de fome Não Canal não Que eu acho Parecido com Porta dos Fundos Não Não Referência eu acho que sim Mas vamos fazer tipo Não sei o que Eu nunca teve A gente se inspira muito na Pixar Assim Que é É Mas é onde a gente A gente quer chegar Você também não pode ser Aracidão mesmo Exatamente Não Você não é cantora Que era cantora Entendi Entendi Agora Por exemplo A gente vê lá Vários Comediantes Do Zorro Total Contracenando com vocês lá Há uma possibilidade Daquela galera Sair do Zorro E fazer só o Porta dos Fundos Tem o Veras né Só o Veras Eu acho Do Zorro É Acho que Eu não sei É a decisão deles O Porchat também O Porchat não Ele Foi Já foi Um dia O Porchat está em todos os programas Você pode É incrível Ele está muito rico Mas você não Mas você não acha isso ruim Você não acha isso ruim Dá Essa super exposição Cara Qualquer programa Você liga Está o Porchat lá Não Mas é porque Eu acho que é uma coisa Muito Agora Que a Porta dos Fundos Está fazendo um certo sucessinho As pessoas estão chamando muito ele Então Mas é só falar não Fala pra ele Não Mas ele fala muito não Mas ele fala muito não Ele agora só está Na Grande Família Não Grande Família É o programa Esquenta Ele não faz mais há um tempo Mas ele foi lá agora de convidado Não Ele está no Esquenta Então fala pra ele Paradino Esquenta Serginho Grosio Na Grande Família No Faustão Na Moral Faustão ele não pode ir Na Moral ele está 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 Na Semana só deu o Fátima Na Programa da Aquele da Mulher Maria Da Fátima Aquele da Fátima Da Fátima também Ele é o Paquito Deixa E o cara vai fazer a medida certa No Fausto Ele vai fazer a medida certa Está vendo É ele? Ai gente Então você não acha que isso aí é um pouco Como é que eu vou te falar Não é O cara A gente não quer ficar vendo um cara só Há muito tempo Depende de quem Evandro Evandro Tem algum cara que você queira ver sempre? Tem Mas você quer ver? Emílio A Emílio é sério Você vê o Silvio Santos A sua vida toda E você não enjoa Quem falou? Eu não enjoo Deixa eu começar a ver Espera aí Espera aí Nós estamos fazendo uma discussão aqui bacana Sim Não avacalha É alto nível Fica avacalhando Quem que é? O Silvio Santos apareceu? É ele assiste todo domingo É o programa dele só É uma vez por semana O Silvio Santos não está em tudo que é programa O Silvio Santos não está em tudo que é programa Mas a gente vai ter que ir em um programa Divulgar o livro Aliás Prevenda já está Como é que é o livro? É o que é? O livro são os melhores roteiros até então É Lança agora em setembro Em agosto É Dia sete Na Bienal E A gente E já está prevendo em Mas é o roteiro? Roteiro? Os roteiros Transcritos É Com prefácio de Luiz Fernando Veríssimo E É né Foi foda isso Tipo Tipo o Cossegas Tipo tinha os roteiros A cena Eu não vi o Cossegas Tem Tem um livro também Mas é isso São os melhores roteiros Mas isso é o que? Bate carteira Ou é uma coisa para ficar para a história? Tipo o Evan O dele foi um belo bate carteira Não, não é Ele copiou as piadas do Mortadela Ah, eu sei Pô Ari Toledo 78 Ele me falou Ele pegou o livro do Mortadela Do Ciririca Aí Toledo Aí cacete Você não sabe O meu É inspirado no O2 Neurônio Do É A Maraca das Garotas Em Fúria Mas você fez para a Nina Lemos Não, O2 não Dois Neurônio Dois Neurônio Essa demanda Tinha uma editora Querendo fazer o livro A gente achou legal fazer Na hora E sair depois de um ano De Porta dos Fundos no ar Achou que era legal fazer assim Então, mas você também não acha Que o público pode enjoar de vocês? Acho Se vocês ficarem com essa ganância De querer estar em todo lugar Mas é que a gente não quer estar em todo lugar Na verdade Eu acho Respondendo a sua pergunta Acho Mas a gente tenta escolher o que a gente faz O que a gente não faz Tem um monte de coisa Por exemplo, televisão A gente podia estar fazendo Ou não está Né? A gente podia estar fazendo televisão A gente podia estar fazendo um programa de rádio Também não estamos É A gente está escolhendo um caminho A gente tem que Agora, a gente acredita no negócio E está indo atrás do que a gente acredita Também a gente ficar pensando Se o Galera vai enjoar ou não vai Se a gente pensasse O que a galera Quer ou não quer A gente ia ter ido por outro caminho A gente vai pelo nosso Não, porque o que eu digo é o seguinte Esse público Esse público de O público de internet É um público muito específico E muito E muito exigente É Não é um público assim Que é Como é que eu vou te falar Não é um público que não pensa muito Essa galera é muito chata É uma galera que Tanto é que eu não tenho nem Nem e-mail mais Eu já vi Acabou com o meu e-mail Não tenho mais e-mail Nos comentários dos vídeos Tem sempre assim O pior vídeo que eu já vi em toda a minha vida O melhor vídeo que eu já vi em toda a minha vida A galera tipo é Total É Mais Não é chato Eu acho que é radical Tem meio termo É É verdade É Tipo tudo é pior Melhor Mais de um mito Mais de um mito Eu já vi três minutos da minha vida É Me devolva os três minutos É É Ninguém obrigou a pessoa ir lá Se chover Não sei Carioca Você que está aí com esta puta cara Dor de cabeça Não, Emílio Não é mau humor Não depende de mim Se depender Se estava tudo certo Não, mas vamos bola pra frente Faz uma pergunta legal Vamos lá Eu quero Vamos fazer uma pergunta legal Faz uma pergunta legal Quer que eu ligue pra Paola aqui Pra ela dar uma Pra o seu machado Tadinha, a Paola hoje Ela foi Seu machado A Paola A Paola foi mó guerreira A minha mulher é demais É Pô, ela é um monte de gente Ela tratou de você? Pô, ela acorda Ela não se importa Ela é muito bacana Não, tudo bem Não quero entrar em detalhes Beijo, Paola É, eu quero saber Como é que você conheceu O que ela fez hoje pra você? Ela acordou Ela ia lá Pegava uma água Ela cuidou de mim Na madrugada inteira Ela acordava Foi parceira Eu pensei que ela Tivesse feito uma outra coisa Bem mais gostosa Pô, mas não tem condição Não levanta não É o sonho de todo homem É que você não faz nada Você fica deitado Quietinho A mulher faz tudo pra você Isso é bom Isso é só no começo, né, Carioca Depois já Não, mais ou menos Pra tua vida, meu irmão Pai, meu irmão É? Pra tua vida Não, não dá Porque aí não tem condição, amigo Sério? O que eu tenho Eu não consigo pegar no smartphone Aí você vê que é ruim Aí você vê que o negócio é ruim Eu não consigo Ligar uma televisão Eu não consigo ler Eu não consigo pensar É ruim, é ruim Quando a pessoa não pega no smartphone É o bagulho é sério É o bagulho é sério Só tem um botão, pô Não consigo O bagulho é muito sério Eu não consigo pensar Eu não consigo Eu só falo assim Pelo amor de Deus Eu só falo tudo pelo amor de Deus É? Então faça uma pergunta Pelo amor de Deus Vou fazer Como é que você conheceu a Sabrina Fábio? Não Ah Não vou ficar com essa conversa Qual o problema? Eu acho muito mais interessante Falou o cara que me entregou Falou ele Falou ele Não foi eu que te entreguei Evandro tentou me defender Daniel Zuckerman também Você que me entregou Eu vi uma vez no relacionamento da banda Eu falei Quem que é o bigodinho? É o que é o bigodinho? É o barbinho Barba Até então Barba essa que nem eu tenho Até então A gente te chamava de barbinha Barbinha é verdade E nós vimos E tava nesse dia aqui Aquele jornalista Léo Dias Léo Dias Que colocou em minhas bocas Na minha boca O jornalista Léo Dias Colocou na minha boca O que o seu Evandro Santo falou Já havia saído Você quer que eu pegue a fita? Fala tá gravado Evandro Tá gravado Quer valer 10 pau? Vai valer 10 pau? Já havia saído uma semana antes A revista Minha Novela Não vem não Você que falou aqui Saiu antes Não vem não Vem botar no Emílio não Não foi furo do Léo Dias Não foi furo do Léo Dias Foi furo do pânico Não senhor Foi você que falou Foi você que falou E ainda vou falar aqui Eu mantido isso aqui Porque eu sou uma pessoa Que eu mantido isso aqui Mesmo sendo Levianamente acusado Por todos Foi nem eu nem você No jornal Pera aí Deixa eu falar Deixa eu falar No dia que o senhor O senhor Léo Dias esteve aqui Nesse programa Sim Nós comentamos Sim Que tínhamos visto Sabrina Sato E um barbinha Um barbinha Na band Dando os beijos Trocando Trocando carinho Trocando em miúdo Pera aí Pera aí Calma Inclusive Inclusive Eu achei Que era o médico Eu também O Denner O Denner Eu achei que era o médico Nós estávamos no pátio A gente estava Escondidinho Aí eu falei Cara Você sabe Quem é O Barbinha O Barbinha Que está com ela Aí virou Esta Esta pessoa Que aqui está Que é bem da fofoqueira Isso está gravado Que é bem da fofoqueira É bem da fofoqueira Ele falou o seguinte Ah É o cara Do Porta dos Fundos Não sabia o seu nome É o cara Do Porta dos Fundos Lá Eu vi eles No show da Ivete Foi assim Não Foi aí que o presidente Foi apresentado Mas eu não sabia Que vocês estavam Se pegando ali Naquele show Está vendo Eu não sabia E que você não se beijou Naquele show Nós não estávamos Ela Ainda falou É o ex da Glória Pires É o ex da Glória Pires É o ex da Glória Pires Cleo Pires Cleo Pires Cleo Pires Eu passei aqui com o Emílio Essa simpatia Não desculpa É que é É Cleo Pires Glória Pires Grande revelação Filha do Fábio Júnior Aliás eu gostaria De mandar um beijo Para o amor da minha vida Certo É Então Oi 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 Fique bem claro Isso aqui Certo Porque se não Eu nunca tive O cara pode me chamar De canalha De tudo que for Mal morado Mas não me chama De goela X9 Mas não foi você Então assuma X9 Então assuma Não Não vou assumir Porque você ia estar em uma revista Para mandar embora Você não vai assumir Assuma a sua porra Assuma a sua porra Muito bem Tá vendo Eu não queria tocar nesse assunto É um assunto Para quem não estava conseguindo Pegar no smartphone Até que ele criou A polêmica Já deu a causada Você criou a discórdia aqui É porque eu conheci ele Através da Sabrina Então foi a primeira coisa Que eu pensei Foi Então eu vou tocar Olha a voz Eu vou tocar uma música agora Vou ver se eu consigo pegar No meu smartphone Daqui a pouquinho A gente volta Aqui no Pânico Com o João Vicente de Castro Na Jovem Pan Nossa, muito bom E aí Muito bem meus queridos, estamos recebendo aqui um dos Porta dos Fundos, João Vicente de Castro hoje, ele que é sócio dos Porta dos Fundos, um dos sócios né, da bem sucedida Porta dos Fundos que está na internet, tem vídeo inédito toda segunda e quinta. As onze da manhã, onze da manhã tem o seu vídeo aí, que você depois compartilha e tal, e a gente está batendo um papo aqui, já falamos de amor, já falamos da vida, de pegar no smartphone, exatamente, já falamos do sucesso, já falamos do dinheiro, da ganância, eles vão lançar agora produtos, vão lançar do livro, que já está na pré-venda, é só entrar no site Porta dos Fundos, que você já vai ter o caminho. Vamos falar agora de processos, vamos falar de terninho, vamos falar das coisas, juiz e seu martelo, das coisas que acontecem nessa vida, quem coloca o terninho e vai para o tribunal? Quando a trolha canta irmão. Olha, a trolha nunca cantou. Sério? É mesmo? Vocês não tem nenhum processo? Não. Então eu vou fazer o primeiro. Pelo seguinte. Pelo seguinte. Não, na verdade é o seguinte, a gente realmente não faz nada para sacanear ninguém, então assim, às vezes tem gente que reclama e a gente pede desculpas, porque realmente... Desculpa como? Com um vídeo novo? Com um comentário. Não, tipo, por exemplo, uma Kellen me mandou um e-mail. Ah, do Nogatola. É, dizendo que ela ia me processar porque ela não era puta. É, e a gente no vídeo dizia isso. Que toda a Kellen é puta? Não, que toda a Kellen é puta nunca. Por isso que, por isso que a gente, foi isso que eu falei no e-mail para ela. Eu disse, olha, é, é... Você confundiu as coisas, né? É, a gente não quer dizer que você é. A gente quer dizer que aquela do vídeo é. E aí ela ficou numa boa, assim, na verdade, é isso. Nunca tivemos processo. Mas nunca foi para o tribunal? Não tem lá um... Nunca, nunca, nunca. Nunca chegou um cara de justiça. Quando é aquele brasão. Oficial de justiça. Oficial de justiça. Vai com a paixinha. E não vai chegar. O procura e entrega um calhamaço. Mas você tem medo? Eu tenho bastante medo. Sério? Sim. Dá um certo frio. Dá bastante. Quando você vê o brasão. É. Você já tomou processo, Amílio? Eu já tomei vários. Tem um correndo? Vários processos. Mas a vida é assim. A vida é assim. Claro. É. Então vocês não estão fazendo esse sucesso todo que vocês acham. Não, de fato não. Porque o sucesso anda ao lado do processo. Do processo. Inclusive até rima. É, eu prefiro não fazer sucesso. Meio ficar quieto. É. Porque perde esse dinheiro, né? É que você tem muito dinheiro, né, Amílio? Não, não é nem questão do dinheiro. É questão, hoje em dia o mundo tá muito consensual, muito processual. É, entendo. As pessoas tão muito, como é que eu vou te falar? Mas sabe o que eu acho que as pessoas tão menos de uma guarda? Então, assim, de pouco, pouquíssimo tempo pra cá eu tô sentindo que tá, que a galera tá começando a rir mais de si. Eu tô sentindo isso ultimamente, sinceramente. Porque é ganhar dinheiro, baby. Tem um vídeo lá que é de Deus. Baby. É, vocês não, sei lá, a igreja não ficou, pegou mal? Qual, qual, qual? Ah, eu não sei, um de Deus lá. É, tem vários de Deus. Porque, na verdade, o Fábio Porchat é um roteirista gospel. Ele gosta muito do tema bíblia. Ele entende tudo de bíblia. Sabe todas as histórias. Mas, é, é, não. A igreja também nunca se manifestou. Teve uma vez que a gente fez um chamado confessionário, que, que a gente ficou com medo, mas, mas deu tudo certo no final também. É, porque as pessoas não vêm pelo lado da, da brincadeira mesmo, né? Da, da, da direção, da zoeira. Em geral, a gente faz, é, a gente retrata coisas que realmente acontecem. Então, eu acho que se tiver processo, esse será o argumento, olha, isso realmente acontece. Então, mas, por exemplo, agora, associações, associações, parece que o CQC fez uma piada com português, alguma coisa assim. Eu não tô bem, não sei bem como é essa notícia, mas parece que eles fizeram uma, uma brincadeira com português, que é uma piada que todo mundo já fez. É antiga, né? E a turma pegou mal. É, tiveram, não sei se tiveram que se retratar tal, que eu não, não tô sabendo direito. Mas, se, se colocarem aí na internet, no, no, no Google, vocês vão ver que teve isso. Então, é, começa a ficar chato, né? É chato, não é isso, né? Eu acho que a gente, não, acho que não dá nem, é um assunto, realmente, que, você faz piada, ninguém tá agredindo ninguém. Nos Estados Unidos, fazem a mesma coisa com o Canadense. Fazem problema, velho. Exatamente, eu acho, puta, papo chato esse de, de ficar, se rir, se melindrandinho, é, pra rir. Chato. É, me sacaneio o tempo inteiro, lá na Porta dos Fundos, eu sacaneio todo mundo, a vida é assim. Muito bem. Eu tenho uma pergunta mesmo, que você já falou. Ah, pergunta. Você já falou de livro, tá, eu queria saber cinema, velho. Cinema, cinema. Vai rolar, vai rolar, não queria. A gente tá agora, um, domingo a gente fez uma, uma leitura do segundo tratamento do roteiro, a gente tá, 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 tá em processo, assim. Como tem muita coisa acontecendo, a gente tá sendo meio engolido. Pelo, né, pelo, pela quantidade de coisa. Mas a gente tá fazendo, tá fazendo porque é um negócio, é um sonho, é, esse sim é um projeto que a gente tem, que a gente acredita pra cacete. Ah, é, sem dúvida. Olha, uma informação aqui que eu tenho, uma enquete do site gay Mix Brasil. Ah, do André Luiz. Ah, não precisa falar, não precisa comentar. É, o nome do Efe, o amigo da sua vida toda. Ele é amigão. Ah, é do Fernando. É do Fernando Palma. Mix Brasil apontou você como o humorista mais gato do país. Eita, lateira. Ai, que bonito. Você se considera, meu querido, João, um humorista galã? Sim, não, mentira. Eu considero o Eduardo Stébis. Você se considera o mais galã do humor, sinceramente. Não, ele é um galãzinho. Ele, ele, ele... Galãzinho, não. Não, ele se faz de galãzinho também. Olha lá. Não, a carinha dele. Mas você não acha que isso, isso, você não acha que, que também pode gerar uma certa, como é que eu vou te falar? Uma certa... Eu não consigo nem... Não, é porque eu não, eu não compro essa onda não, de ser, até porque, sinceramente, tá todo mundo me vendo aqui, todo mundo vê que eu não... Você é meu maromba sensual. Não, você é um maromba sensual. É... Maromba sensual. É o gato garoto, gato garoto. É uma bolaveta, só ir no peso, sabe? Não, mas é, 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 é merchan. Entendi. Sim, mas, então você... Apertadinha. Mas você é um cara vaidoso, você é bonitão. Eu sou zero vaidoso, cara. Não? Eu não sou um cara vaidoso. Um beijo, que louco. Que louco que fala que eu sou muito vaidoso. Não sou, não sou vaidoso, eu, eu não compro essa onda, até porque, sinceramente, como diz o Ião, eu não sou bonito, eu sou alto. É isso, eu não... Ó, Eduardo aqui, o cara bonito mesmo. Mas o que você achou, o que você achou do site, o site Gay Mix Brasil? Eu fiquei muito lisonjeado, porque eu tenho muitos amigos gays, eu fico muito feliz com esse carinho do público. Você tem amigos, muitos amigos gays? Muitos. Quem são seus amigos gays? Ah, vários. Eu não posso cair, eu vou se tomar um processo. Eu não tenho nenhum amigo gay. É, porque você é preconceituoso. Não, eu não sou preconceituoso. Não, eu não sou. É melhor descolado pra caramba. Não, eu não sou preconceituoso. Não, eu não sou preconceituoso, mas eu não tenho amigo gay. Quem é amigo meu gay? Príncipe, eu tenho amigo. Não, não é meu amigo. Não, sua mulher quer amigos gays. Não, não. Ele não toma vinho lá na granja, lá, de sexta-feira no bar e tal. Ah, mas eu não saio pra jantar no spot com o Emílio, por exemplo. Não, não. A gente não sai pra comer uma brusqueta. Você tem amigos gays, Bola? Amigo gay? É. Nenhum. Eu não tenho. Não, aquele negócio do bolinha é tudo mentira, então, que vocês são amigos. Não, o bolinha é um gay. Não, a bolinha não é gay. Não, o bolinha é um gay. Amigo é alguém que você sai pra jantar, pra beber, pra ir no cinema. E é só relação de amigo. Eu acho que eu não tenho nenhum amigo. Um monte. Nem de gay nem hétero. Se é amigo, você tem que sair, jantar, comer, ir no cinema, ir numa balada. Evandro, você tem algum amigo gay? Um monte. Não, o Evandro tem muitos amigos. Amigos héteros também. Amigos héteros também. Muitos amigos héteros e gays. É. Amigos héteros também. Que dormem em casa e não acontecem nada. Bissexuais maravilhosos. É. O Vesgo tava em quarto lugar nessa pesquisa, eu quero dizer. É, estava. É mesmo? É, você vê que o bagulho é muito sério. O Vesgo sim, teve uma época que ele quis ser galã. Não teve? Porque ele fez umas fotos, umas revistas. É, velho, o Ceará. É, ele e o Ceará. É, eu lembro dessas fotos. Você vê que o bagulho é muito sério, né? É, é. Se o Vesgo tá lá em casa. É, eu, eu... Mas ele é bonito mesmo. É. Brinco. Quem é bonito? O Vesgo. Você faria o Vesgo? Faria. Sério? O Vesgo tem cara de rico. Eu acho ele bonito. Quem mais você acha bonito no Pânico? O Salveiro. O Edu, não? E o Dani, bicha? O Dani, o irmão, um gato. Ah, os lindos. Ele era bonito em 2009, os lindos, ele tá horroroso. Caralho, gente, vamos falar sério. É, vamos falar. Vamos dar uma coisa de beleza. Então, então, você... Vamos falar de televisão. Então, você tem muitos amigos gays e você gostou, então, que você ganhou essa enquete. Eu ganhei. Ganhou essa enquete. Ganhei. Então, você está... Minha mãe tá muito orgulhosa de mim. Então, mas vai ter um título? Uma premiação, acho que não. Tá, então não vale nada. Vale, vale nada. E aí, meus prêmios NECA. Meus prêmios NECA. É o Dio de Ouro. É. Não. Não, mas eu vi essa pesquisa pelo tu. Eu nem... Eu acho engraçado. Agora, o Papa também tá em alta. Também. Pode entrar, né? É, o Papa tá... É, o Papa tá em alta, né? Altíssima. O Papa ganhou um comediante mais bonito. Muito bem. É, eu tenho uma pergunta aqui. Pois não. É... Ah, outra, outra. Outra o quê? Pois não. Outra, outra votação. Outra. Tá bem, João? Tô. Vai. Porque eu acho, eu acho que é complicado. Goiá lá, lá. Vocês... Não. Aqui, ó. Aqui na minha pauta. Vocês ganharam também um prêmio que fizeram... Qual é o casal vinte do humor nacional? Ah, é. Ah. Sabrina Sápio. É mesmo? E você, ganharam do Adnet... E da Calabresa. E da Calabresa. Não. Vocês ganharam? Ganharam. Ganharam, é verdade. Não. Segunda revista Thelmy Moore. Não. Aí, filha... Obrigado. Obrigado, Brasil. Mais um prêmio. Obrigado, Brasil, é sério. Mais um prêmio que vocês vão receber lá no fim do ano. É, mas a gente é um casal muito legal mesmo. Eu acho muito bacana. A gente se ama muito. E eu sou um cara que eu invejo muito você. É. Eu invejo muito porra, porque ele é um cara que... Ele é um cara legal, que tá com a mina legal. Que bonito, que é alto. E astrologicamente combinam Aquário e Águia. O Anifani. Não é? Cara, nem eu sei meu signo. Eu sabia, porque eu perguntei pra você no dia do show. Muito bem. O... Eu tenho pergunta aqui. O... Casal 24. E Carol Dias. É mais fácil tá o Gui Santana e o Yeyé. É. O Yeyé é bonito. O Yeyé é bonito? Parece que não. Não, mas o Yeyé não é humorista, porra. Mas o Yeyé, por exemplo, ele gosta dessa forma de... Ele quer ter uma forma de... Mas todo mundo quer ser bonito. Ele tenta... Eu... Eu... Eu não ligo. Você quer ser feio. Não. Eu não quero ser feio também. Eu vou pra TV e você tem... Eu tô com óculos, porque eu tô bastante... Fragado. Tá malhado. Agora... Agora... Só o Yeyé. O Yeyé, por exemplo, ele... Eu vejo nas entrevistas dele que ele... Ele quer fazer com que a mulher fale que ele é bonito. Por exemplo. Ele força a amizade. Ele força. Ele gosta de forçar, né? É. É. O Yeyé, ele é um cara que ele é rico. Ele é bastante rico. Ele é alto. Ele é bonado. Ele é bonito. Tem a manchinha do William Bonner aqui na orelha. E agora ele quer a... Anda com um carro branco cantando pneu. Eu já vi isso nos jardins. É. 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 E ele tem toda... Ele faz... Ele anda a 20 por hora com o carro na Oscar Freire. O cotovelo pra fora. O cotovelo pra fora. O bancão recuado. É. O bancão recuado. Ele arranca o banco da frente e senta no de trás. No chão, né? E abre a janela de trás. Abre a janela de trás. E bota um hip hop. Hip hop. Exatamente. E aí é uma... É uma... É uma peça rara. É uma peça rara. É uma peça rara. É difícil encontrar. Ah, é. Ele tentou bastante vir pro pânico, né? Quase nada. Ele pagou. Ele tentou. Ele comprou fácil. Mas, ó, isso é legal. Ele quis um negócio, ele foi lá e foi e comprou. Muito bem. Você tem pergunta, Gui? É, só eu que faço o caminho inverso, né? Vou pra TV e fico feio. Ninguém tá falando de você, Gui. Mas é o seguinte... Deixa eu ver que ele tá auto-referindo. Não é comigo, Gui. Não é comigo, Gui. Não é comigo, Gui. Pera aí, fica aí que eu vou fazer uma pergunta construtiva agora. Deixa eu falar sério, Gui. Você tá achando que você tá feio? Eu horroroso. Não, você não tá feio. Não, mas é o seguinte... Você tá diferente. Você tá na linha, né, Gui? Você tá diferente. Você é diferente ou não é ser feio? Não, é feio. Tô feio. Eu era bonito. Tinha meus cabelos... Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar do assunto que interessa. Vamos. Não a minha beleza aqui em questão. Mas é o seguinte... O rei do Penápolis. A TV, ela perdeu um pouco de audiência, né? E eu queria saber de você. Você que é um cara da internet, que tá fazendo muita coisa na internet, que vive isso aí. Qual que é o tempo que você se dedica pra TV? O que que você assiste? O que que você não gosta? Por exemplo, de segunda a sexta, o que que você assiste? De segunda a sexta, eu assisto o Instagram do Marcos Mion. É o que eu assisto. Você não assiste TV? É uma das melhores coisas do Brasil. Team treta. Tá gigante. Na pegada do macaco louco. Jorge. Então... Mas você é você. Eu gosto de assistir TV burra, que eu chamo. Que é um negócio que você fica passando totalmente inerte no sofá, às vezes, assim, sabe? Tipo, eu assisto muita série. Série de Game of Thrones, essas coisas. Eu sou completamente viciado em série. TV eu vejo, vejo pânico, sinceramente, né? Muito obrigado. Vejo, vejo pouca coisa na TV. Agora, você vê o Marcos Mion. No Instagram. O Instagram. No Instagram. Vejo. Você vê pra quê? Pra acompanhar a vida dele. Eu vejo, porque eu gosto disso. Tem o processo do Marcos Mion. Você tem que saber. Tem. Eu tinha em treta. Tem as dicas de como manter um... Como se manter o quê? Um sarado, sarado magia. Que ela falou, sei lá. Ele tá meio Marcos Holliday, né? Olha aqui, ó. E ele tá... O que aconteceu com ele? Senhora e bronze. Senhora e bronze. É. Tá bastante legal. É, rapaz. Senhora aqueles creme dos paniqués lá que fica marrom. É, eu tô... É muito bom. É muito bom o Instagram dele. Então, mas... Mas isso por quê que você... Porque é muito bom. Muito engraçado. A gente troca com os amigos nas redes sociais. É legal. Mas pra tirar ele? Não, de maneira nenhuma. Não, você tá sendo irônico agora. É pura admiração. De maneira nenhuma. Você tá sendo irônico agora. De maneira nenhuma. Não, eu queria se importando daquele jeito. Não, pera aí. Eu gostaria. Eu gostaria de fazer parte do time preto. Não, vocês estão com ironia. Olha, gratinada, malandro. Uau, mulher caixa. Eu gratino. É, a ginga da pegada do macaco louco. Eu tenho que defender agora o meu amigo. Defendados somos todos nós. Meu irmão, tá... Vocês estão sendo irônicos. Ele tá de 100 quilos na agachada. Ele tá de 100 quilos na agachada. Você não sabe o que é isso. Mas ele falou que tinha um cara com 200 do lado dele. Aí você fica mais feliz porque tomei meu Supremet. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. O Ei Protein do dia. Eu vou ser obrigado a defender o Martinho. Eu não tenho procuração dele. Mas como ele não tá presente aqui agora... Ele tá presente aí no meu coração. Não, vocês estão zoando mais de mim? Eu devo dizer que aqui também, nessa mesa, nós temos uma pessoa que também publica no Instagram. O Zé Fitness, é. Uma pessoa que tá fazendo fitness. Eu sei. Você sabe quem é? O Zé Pilates. Que é o Zé Pilates. O Zé Pilates. Eu sei quem é. Ele também tá publicando. É arroba carioca banho. Tá publicando a sua... É, como é legal. A sua evolução. Aliás, eu sou arroba João Vicente 27. Meu 27, é o seguinte. Eu publico. Você publica? Sim, eu vou explicar. Eu tinha um problema sério, grave nas costas. Não, você tá com muito problema. Você tá com um problema sério. Você tem um problema sério. Então, é o seguinte. Eu, muita dona as costas, travava no programa direto. Os caras ficavam me sacanhando. Eu fiz de um jeito. Fiz Pilates, por causa da minha esposa. Ela é educadora física. Aí eu fiz pra dar uma força. Mas deixa eu falar. O que eu quero chegar é no seguinte. Projeto que lorize. Não, pera aí. Faixa preta de Pilates. O que eu quero chegar... Faixa preta. O que eu quero chegar é no seguinte ponto. Que nem vocês trataram o Marcos meu aqui com um certo desejo. Eu não. De maneira nenhuma. Repito, de maneira nenhuma. Eu também. Eu, eu, vocês, vocês acham que ele tá publicando esse Instagram o que? Pra vaidade apenas? Ou pra estimular as pessoas? Acho que estimular as pessoas a levarem um estilo de vida mais saudável. A passar o cenoura e bronze? Não, o cenoura e bronze, eu acho que é ele que é o aspiracional, né? Ele é outra coisa. Nós aqui a gente tenta fazer, né? Ficar um pouco melhor, comer melhor, assim. Ele é o, ele é o, ele é o, ele é o, é o, é o mestre. O topo da piranha, né? Ele tem uma balança de precisão pra colocar os alimentos, pra fazer todo o... Eu admiro, eu, eu, vou te falar. A disciplina, né? A dieta dele tá mais famosa que a dieta Gracie, né? Hã? É a dieta Gracie, né? Não, é mais famosa que a dieta Gracie, Adê. É, total. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito. Ah, não, não, não. Ah, acabou. O papo foi muito bom. Parabéns aí pelo, pelo seu trabalho. A gente pode pedir pro Edu falar alguma coisa? Ah, o Edu quer fazer uma pergunta. Qualquer coisa. Ele quer fazer uma pergunta. Desculpa, Edu. É que você tá tão aí atrás, animadão, hein? É, você tá numa animação. Mas é minha personalidade pra sair. Você tá numa animação hoje? É, eu queria perguntar, todo mundo tem piadas internas. Tem uma coisa que eu não entendo, que tem vários vídeos que você faz, que o porta faz. Quem, o que que é Luquita da Galera? Luquita da Galera? Luquita da Galera, Luquita da Galera, é, na verdade... Você repetem vários vídeos. É, Luquita da Galera, eu acho que é um estado de espírito, é um ser maior, que a gente sempre presta nossas reverências. É uma coisa que eu... Ah, é alguém? É, não, é uma coisa, é um, eu acho que é um alter ego do Quibi Louco. Luquita da Galera. É. Que não tem significado nenhum de alguma pessoa. Não, não muito. De alguma pessoa específica. Não, não, não. É tipo Arara Aberta do Rafa Infante. Cara, é essa pergunta. Tipo Tim Treta. Tim Treta. É uma hashtag, é... Uma hashtag legal. Agora, João, estão dizendo aqui que você tatuou o telefone de contato do porta dos fotos no seu braço. Foi, foi. É o telefone do meu pai que morreu. É o seu rosto. Que isso. Eu amo esse clima. É, é sério. Eu tô olhando pra caralho. É verdade, é o telefone quando a gente morava junto. Não, mas é um assunto que eu falo, foi 20 anos atrás. É, é... É o telefone quando a gente morava junto. Ah, é? É o telefone, com a letra do Samuel Weiner. É, o pai dele foi um dos fundadores do Pasquim. Isso. Que os mais velhos lembram. Que foi, era um jornal, né? Foi considerado, na época, pela ditadura militar subversivo e tal. Foi. Foi muita treta naquela época, né? Aquela época era uma época complicada e fez muito sucesso o Pasquim, né? E um grande jornalista foi o pai dele. Beijo, pai. Que é o Tarso de Castro. É isso. É isso. Muito bem. Então, encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo esta presença encantadora. Muito obrigado. Que é do João Vicente, de Castro. Os vídeos você pode assistir toda segunda e toda quinta, os inéditos, né? Toda segunda e quinta, às 11 da manhã. É isso aí, bichão. Muito obrigado. Com esta hashtag. Eu tenho que mandar um abraço, gordinho. Ah, manda outro pra ele. Valeu. João Vicente aqui na Jovem Bar. 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 Vamos almoçar. Papar. Nós vamos comer hoje, gordinho. Você que manda, velho. Muito bem. Amanhã tem de volta aqui na programação. É nóis. Debinha Marrabinho. Olha quem está aqui, ó. Que beleza. E aí, Debinha Marrabinho. Olá, Emílio. Você ficou triste que o Marrabinho teve um filho? Imagina. E está juntado? E está juntado com uma mulher muito gostosa? Não, imagina. Eu acho que você está triste. Eu acho que você está triste. Você se arrependeu de ter tatuado o nome dele no seu... Não, de forma alguma. Não me arrependi. Você está feliz mesmo assim? Estou feliz mesmo assim. Muito bem. Você está morando em São Paulo ou você está lá em Minas, lá? Não, estou morando aqui em São Paulo, já. Tem dois anos. O que você está fazendo aqui? Rádio e TV. Sério? Muda o curso. Faz medicina. Estou estagiando já, também. Onde você está trabalhando? Estou em outra emissora. Vem corrente. Ah, que traíra. Vem corrente. Traíra. O que você vem fazer aqui? É, porque eu gosto de vir aqui. Eu vou descobrir... É, mas não vai vir mais, não. Vou descobrir, vou ligar para o show, certo? Não. Não pode. Você não vem aqui espionar, gente. Não, eu não estou espionando. Depois a gente fala alguma coisa, aquela com ela lá. É, está vendo? É, e nós achando nós inocentão aqui, é. É, por trouxa. Espião, pô. Hein, Gabiru? Olha lá, o outro me pede. Muito bem. Deixa eu ver, o Gui está o quê? Com a família da concorrente. Com a camiseta da concorrente? Não. É, Gui. Muito bem. Vamos embora, amanhã estaremos de volta a meio dia aqui na programação da Jovem Pão. Olha, tudo de bom. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Tá bom mesmo. Você ouviu, Pânico.